Já vou começando esse vídeo aqui, me apresentando. Eu sou um dos policiais mais perseguidos aí da corporação. Assim como todas as corporações policiais que tem no mundo, sempre tem um policial que ele é perseguido e a cabeça dele é cara. Eu sirvo a melhor tropa de policial de toda a Otis Life, que somos uma corporação única e especial, comandada pelo Coronel Fernando, o Tenente Coronel Jota e o Major Herbert. Quando minha guarnição é designada para uma operação, nossa função é missão dada, é missão cumprida. O bandido, ele quando atira na polícia, a minha guarnição não tem que devolver com flores. A nossa farda preta representa o que somos. O bandido tem que engolir o choro. Se entra a família do bandido e a família do policial, quem tem que chorar é a família do bandido. Meu nome é Cabo Castela, eu sou do Draco. Shift B Aí, colocou a mão na cabeça. Pode fazer esse roleplay aí. Olha o que eu tô fazendo. Não dá a bondade, aí vai amanhã, vai tomar com medo. Opa, senhor. Beleza? Bom dia. Ah, o senhor, o senhor saiu da Sofia ali agora, eu tava com o senhor ali. Eu vou só dar uma revistada no senhor rapidinho aqui, vou deixar o senhor seguir a sua vida. Vou tomar muito seu tempo não. Meu nome é... Adianto Maris. Qual que é o nome do senhor? Não, não precisa ficar com medo não. Não, não precisa ficar com medo não. Tudo nosso, tudo nosso. Cuidado, não, 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 não. Vai, desce, 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 vai. Roupa de mergulho, né, do Madroa? O Madroa? Vai, ele tá vindo pra mim, hein. Ele, 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 ele voa, que amor. Cuidado. Cadá, tá, tá, né? Cadá, tá, né? Boa! Batida, hein, negativo, os outros não vai não, os outros não vai não, vai ter que colocar a mão na cabeça, hein. Será que você, você rendou? Você rendeu? Tô atirando no pneu pra desabilitar. Ele tá evadindo, hein. Cuidado, cuidado com o... Eu tô atirando no veículo pra desabilitar, hein. Isso. Eu tô tomando a cabeça, eu acho. Manda o 902 pro caminhão com a chaninha. Pronto, colocou a mão na cabeça, né, né? Vamos lá. Eu já mandei embora. Eu mandei o controlo de elevazagem. Vai chegar no Perclive. Vem, vem, vem. Bora, vem comigo, vem comigo padrão. Fundo da viatura Tá trancado, eu acho Não, andando Ah, beleza Isso Olha aí galera, abordagem padrão Onde o elemento, ele abriu fogo aí Contra a nossa guarnição Andando aí com o apoio aí da Da polícia Um elemento, abriu fogo aí Contra o nosso águia Cara dando apoio Eu consegui alvejá-lo mesmo Bandido bom é bandido morto Arvorezinha branquinha Atrás do pocho começa uma fila de árvore branquinha Das pontinhas brancas Ele tá na primeira Antes da primeira árvore Foi Ponto Y Mais uma vez, dá uma olhada aí Positivo Certinho Ponto Y É do Castelo Agora ele tá muito correndo 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 Correndo pra onde? Sentido mais Sentido o águia aqui Tá vendo o águia Castelo? Ah, tô vendo Tô vendo Tá vendo o cara, né? Tô vendo ele É seu então Ó o bebê Vamos ver se ele vai parar Ele vai ficar parado Aí, para ali Ó, ele tá mais ou menos sem metro Deitou nas pedrinhas Aê, moleque Só podia ser o bisão aí mesmo Vai, otário Olha lá, olha eles morrendo Meu doutor Ó, vai aprender sobre terra Aqui na água Ó, que bonito É, cadê o Jota Que eu não vi até agora Não consegue dar Queter daína Não, Castelo Não Tem mais três caras Da WB aqui Mas vai morrer Todos os três Contamos com isso Nossa, tem um dos caras Aqui, mano Na minha frente Mete bala Não, pera Eu não tenho tua proteção Não, não Tá só Nossa, não é que o cara Vem me franquear, mano Tá vendo o tiro, hein Menos um Boa, Castelo Ele subindo Valeu Pode ir Aí galera Garantindo a integridade A segurança aí Do civil Veículo recuperado E missão cumprida Operação bem sucedida Fiz uma ruída aqui, coronel Vou descer Que apê a água Água em segurança, tenente Que apê Pode me informar O que é rio aí É um curto de viatura Um tentativo de resgate Pelo águia O resgate foi Quartamente concedido O indivíduo largou a viatura E cuidou pro mapa Pelo águia E isso não interessa A gente A gente tem que me lembrar Positivo Você ainda precisa de apoio Você ainda precisa de apoio aí Ou tá todo sob controle Positivo Águia precisa de ressuprimento E tem uma unidade no local Sem armamento Positivo Que tem um equipe E tem um equipe Tá bom, cê matou o pão. Cuidado, hein? Eu não tô vendo ele lá, não. Também não tô vendo, não. É porque ele tava correndo, entendeu? Ele tava correndo lá, lá. Cadê ele? Tá longe. Eu tô no morro. Vai ser melhor pra fazer o visual dele. Tô avançando, tô aproveitando a supressão do águia. Capela, que é a P. Que é a P, prossiga. Tem que fazer o visual, tá tremendo aí. Cuidado. Contra o braço. Eu sei o que é o plano de parte contra o águia. O que é o plano de parte contra o águia. Tchau. Tchau, tchau. Cuidado da carcela. Avança a carcela que ele está atirando uma águia. Supressão, por favor. Tira aqui, coronel. Tira aqui. Tira aqui em nós. Sniper. Caveira. Caveira. Espera aí. Olha o tamanho de nada. A preta. Ela é preta. Ela tem uma off-road frente ao posto. Esses dois não. Esses três que estão chegando. Veja a porta aberta. A off-road está na frente do posto. Não está tampando a porta não. Eu vou dar uma olhada na parte direita. Águia, Águia, três horas. Uma prioridade oposta, né? O Águia está aqui. Já estou mirado aqui. Só manter a posição de 12 horas a VTR. Nem para a esquerda, nem para a direita. Cânia da cobertura. Estou acostumado. Veja a sirene. Você pode beber água até alguém? Não, não. Vai assustar ele. Direita, direita. Aqui que é o motor. Tá bom. Vou pegar dentro das atores do posto. Granada ali. Joga, joga. Está lá dentro, está lá dentro. Direita, vai. Está de civil. Nossa. NS, tem mais NS, hein? O cara voou. O cara deu um pulpo, ago um sapo. O cara está todo civil. Cara, ainda veio atirar em mim, mano? O posto mais rápido que eu já fiz na vida, da salto a posto foi esse. Tá com a sozinha. A sozinha mas a gente nunca sabe né. Ele é novo lá no INS, deve estar pagando... Conseguiu ver o agrede aí? Não, mas novo ou não, não tem justificativa. Ele podia estar com a 762 aí, a gente não sei nem saber.